Música Tiago Reis e Walter Cardoso não podiam ter começado 2020 da melhor maneira. Foram os vencedores da primeira prova de todo o terreno, defendendo o título de campeões com unhas e dentes. Mas vamos começar pelo início. A base da TT Vindimas do Alentejo veio abrir mais uma temporada do Campeonato de Portugal de Todo o Terreno à M48. Uma prova de estreia que entusiasmou pilotos e equipas que arrancaram assim do zero para mais um ano competitivo. Depois de ausente ao volante, Alejandro Martins está de regresso ao campeonato, que patrocinou o ano passado e que ainda dá nome. Fez a base da Porto A500, mas é aqui que regressa às competições sem restrições, com piloto do CPTT depois da ausência em 2019, devido ao acidente sofrido perto do final da penúltima etapa do Rally de Marrocos em 2018, com o impossibilitou de lutar pelo campeonato no mesmo ano. Estou ótimo, estou bem. A recuperação está completamente a 100%. Tem uma fratura que está completamente consolidada. Digamos que a probabilidade de fraturar no mesmo sítio é impossível. Se na altura ocupava o quinto lugar na competição da Taça do Mundo, agora o lugar da frente é o pretendido. Falta um outro piloto. Toda a gente tem bons carros, bons pilotos. Toda a gente está na expectativa. É a primeira prova do campeonato. É sempre uma danolina e uma sensação diferente. O piloto da AM48 faz-se acompanhar novamente por José Marcos e ao despor tem uma das mais competitivas máquinas da atualidade. É um biturbo, ou contrariamente ao meu carro, que não é um biturbo, só tem um turbo. Por incrível que pareça, é um carro diferente. Não tem uma saída tão rápida como o que eu conduzi em Porto Alegre, mas é um belíssimo carro, um belíssimo chassis e, portanto, há já mãos para ele. De volta está também Tiago Reis e com vontade de reconquistar o campeonato, sem sentir pressão adicional com o facto de ter de lutar pela revalidação do título. Sempre fui provando que sou rápido e fomos dando provas disso. Agora sabemos que fomos campeões nacionais e estamos cá para defender o título. Sabemos que os nossos adversários são muito fortes, mas vamos dar o nosso máximo. O Mitsubishi mantém-se como aposta, o navegador Walter Cardoso também. A prova é que é nova. Não há vícios, como se estuma dizer, e principalmente um piloto como eu, com quatro anos, este é o quinto ano, no Campeonato Nacional Todo-Terreno, acho que ajuda a estarmos mais equivalentes. Mas, sem dúvidas, isto é um campeonato muito competitivo. O plantel é bem competitivo e as saudades já apertavam. Esta pragem foi mais curta, mas já tínhamos saudades realmente de nos sentar dentro do carro e tirar o melhor aproveito possível. Estava ansioso de escasso o dia de hoje. O de hoje não, quero dizer o de amanhã, que amanhã começa a sério, mas o bichinho ficou e é para continuar, se tivermos possibilidades. Tinha saudades, temos sempre saudades das coisas que gostamos, não é? Portanto, sim, pode-se dizer que tinha saudades. Antes de arrancarem, há cuidados a ter. Não beber álcool e tentar comer menos possível, para estarmos, não muito pesados, para, no fundo, estarmos mais concentrados. Tento não comer muita coisa que me faça mal, mas, de resto, pelo dia a dia é normal. Fisicamente não estivemos bem, mentalmente também não estaremos. Depois da paragem entre temporadas... Para começar agora, nesta data, deixamos um bocadinho sem tempo para preparar, mas pronto, estamos aqui todos para começar. A Fiat Fullback parece estar impecável. Nós também preparados, confiantes e que seja como o ano passado, que entrámos a vencer. A querer vencer também está a equipa ProLama Competição, com o vice-campeão Francisco Barreto, na categoria T8, aos comandos da Nissan Navara V6. Fizemos uma aposta nova para esta prova, o Carlos Silva. É um navegador muito experiente. Conseguiu perceber uma coisa que eu fazia com o meu navegador, que é o Sérgio. Ele dizia-me notas a 400 metros e, quando ele dizia-me essas notas, eu baixava o pé. Então ele começou a perceber, vou-lhe dizer as notas um bocadinho mais em cima, para ele não ter a tentação de tirar o pé. O Francisco é um jovem cheio de talento e é a aposta da ProLama para este ano, fazer dele campeão nacional T8. Foi uma coisa que teve muito prestes para acontecer o ano passado. Acredito que vai acontecer este ano. Antes do grande dia da hora oficial de partida da base ATT Vindimas do Alentejo, os pilotos fizeram o reconhecimento do prólogo. Edgar Condenso aproveitou para o fazer de uma maneira no mínimo original. A Zona Bicicleta acaba de conseguir tirar ali algumas referências importantes, porque vou mais devagar, consigo ver alguns sítios onde posso cortar, onde posso ganhar ali qualquer coisa. Então acho que é importante fazer de bicicleta. O prólogo é rápido, é engraçado, tem zonas onde vamos passar bastante pressa, tem que ter alguma atenção, portanto é importante tirarmos algumas referências e algumas notas. Eu penso que vão fazer tempos bastante rápidos aqui neste prólogo. Se vão fazer tempos rápidos ou não, vamos já perceber, não antes de fazer referência ao primeiro dia de base ATT Vindimas do Alentejo, onde correram as verificações administrativas e técnicas, seguidas da cerimónia de partida, onde foram apresentadas as equipas presentes na primeira prova do campeonato. É um prólogo que eu gosto, gosto bastante, é um prólogo rápido, tem zonas de condução com muita técnica, tem também zonas de escorregadias, se houver chuva vai ser um problema. Sorte para uns, azar para outros, não choveu no prólogo de quase 7 km. Nesta base a categoria T2 foi a menos preenchida, com apenas dois inscritos. João Franco e Pedro Inácio fizeram segundo, eles que saltaram dos SSV para os automóveis nesta prova de estreia. A liderarem o T2, João Ferreira e David Monteiro começaram o campeonato com a roda direita. Já Sérgio Vitorino e Rafael Lutas fizeram terceiro por cerca de 12 segundos, na categoria T8, atrás de Francisco Barreto e Carlos Silva, que por 2 segundos e 9 décimas não foram os melhores na categoria. Lugar ocupado por Henrique e João Lourenço. Alexandre e Pedro Ré completaram os 10 primeiros à geral, mas em Canam, fazendo a prova assim na categoria T3. E a verdade é que, sendo o T3 ou não, apenas meio segundo os separou de Nuno Madeira e Felipe Serra em nono. Num prólogo muito competitivo, em que as diferenças de tempo foram mínimas, 3 décimas de avanço para Manuel Correia e Miguel Ramalho os posicionaram na 8ª posição da geral. Luís Dias e Pedro Cunharrego foram os sétimos mais rápidos, atrás de André Amaral e Nelson Ramos. Depois de vários problemas na nova programação da FOR, fizeram a inscrição de última hora para entrarem logo no prólogo e ficarem a 3 décimas do top 5. A dupla espanhola Luís Reicuenco e Vítor Rodrigues, que têm ambição de fazer todo o campeonato, foram quintos a 2 décimas de Nuno Matos e Joel Lutas. Os campeões Tiago Reis e Walter Cardoso fizeram o 3º, a 2 segundos e 2 décimas dos periandos em prólogos, João Ramos e Vítor Jesus. Estávamos um bocado apreensivos onde nos situávamos, todo o carro sofreu algumas alterações, fizemos uma boa bateria de testes e viemos para a Veja, para uma prova nova também do campeonato nacional, descobrir aqui um bocado destes montos alentejanos e fazer um prólogo que esteve quase para ser perfeito. Com as aspirações renovadas para a conquista do campeonato e depois dos problemas do ano passado, João Ramos e Vítor Jesus acabaram na 2ª posição por 8 décimas. Gostei do traçado, fizemos para ganhar, não ganhamos, ficamos a 8 décimas, não é nada e amanhã estamos na luta, claramente. Não é amanhã, perdão, é agora à tarde. Por isso, é ele que se prepara. Ele que neste caso são eles, Alejandro Martins e José Marques, os primeiros heróis do dia na 2ª participação ao volante do mini. Uma pequena margem que quebrou a invencibilidade de Ramos nos prólogos. O Alexandre adaptou-se muito bem ao carro novo, tivemos a testar na 2ª-feira e os frutos desse teste deram resultados. O prólogou tudo muito bem e ganhámos, acabámos por ganhar o prólogo. Na parte mais encadeada tinha uma série de curvas direitas e esquerdas com o relevé ao contrário. E a nota era direita 3, segura, segura bem, porque a tendência do carro é fugir. E ele fez isso tudo na perfeição, metendo a trajetória certa e nunca fugiu o carro. Olha, tu agora estás a dizer segura, segura, mas não é assim que se fala lá dentro. Como é que se fala lá dentro? Mesmo a gritar, mesmo a gritar. Atenção, segura, segura bem, segura bem. Pelos corredores do paddock vêm-se pilotos, navegadores, mecânicos, mas também amigos. Tudo isto é uma festa, desde a chegada, até durante a prova, até à partida. E, portanto, há maneiras diferentes de encarar a prova. Eu, pessoalmente, encaro a prova agora de uma maneira um bocadinho diferente do início, mas não deixo na sua essência de considerar que isto é um momento de lazer e de prazer. Amigos que apoiam as equipas e que estão presentes também na hora da descontração. Estive com ele no primeiro teste de todo terreno. Uma pista aqui no Alentejo. Já foi há uns anos. Acho que ele é excelente e tem mostrado que, de facto, é excelente nisto. E sabe disto. Acho que tem vocação para isto. Sempre teve? Sim. Sempre foi um bocadinho nervoso a conduzir. Sempre notava-se que ele... Eu lembro-me ele ter um Renault 5 e ele fazer daquilo um carro de rally. Organizada pelo Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, a prova de abertura de todo o terreno foi também a inaugural da temporada da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. Béja, Mértola, Castro Verde e Aljustrel receberam as equipas com a novidade do prólogo ter sido transmitido em direto por live streaming. Pela sensibilidade, pelas declarações de todos os pilotos, acho, não é por potência, não é arrogância, mas acho que vamos ter, tirando, logicamente, a Baja de Porto Alegre, que é uma prova mundial, acho que vamos ter a melhor prova do ano. A Baja TT Vindimas do Alentejo contou ainda com uma vertente solidária, uma agriação de bens alimentares doados à Cáritas. Lembraram-se e a Cáritas de Ossana de Peixe agradece a hipótese ou a possibilidade de os participantes poderem fazer uma doação de alimentos que vai servir para nós ajudarmos os nossos utentes e aqueles que precisam um pouco mais que nós. O primeiro setor seletivo foi marcado pela desistência de Alejandro Martins. Logo nos primeiros quilómetros, o Mini exou problemas de aquecimento e aproveitando a intersecção para uma estrada de asfalta dupla, acabou mesmo por abandonar o percurso. Logo desde cedo, no início da especial, quilómetro 5, 6, começámos a sentir que a temperatura do carro estava a aumentar. A gente nunca quer acreditar, não é? E continuámos, digamos, a controlar a temperatura. Depois, a partir do quilómetro 10, 11, subiu exponencialmente e depois foi ver onde é que havia alcatrão para parar. E, portanto, é uma fuga de água que estamos a tentar parar o carro, mas já não adianta nada, não é? Na categoria T2, a Nissan de João Franco acabou o primeiro setor a 5 posições. Do carro novo de Ferreira, também o Nissan. Uma luta que não suscitou discussões com o domínio absoluto de Ferreira, que, sem esforçar a mecânica, finalizou a etapa com quase 40 minutos de avanço. Entre os T8 estava José Mendes, que ao volante do Mitsubishi L200 garantiu a terceira posição. Em segundo e em décimo quarto à geral, a dupla de pai e filho Lourenço. A meia da prova alavanca da caixa de velocidades da Nissan DD2 se cedeu, tornando difícil o restante percurso. Já Nissan Navarra V6 de Francisco Barreto começou o setor na segunda posição para, no fim, concluir a primeira etapa na liderança do grupo T8, depois de um aceso duelo com Henrique Lourenço. O jovem Algarvio deixou Sérgio Cerveira de folga e superou o adversário e ainda adiantou em quase 5 minutos. Foi ao que ia a suportagem de Nuno Madeira que coube fechar os 10 primeiros à geral. Apesar de ter ficado na posição abaixo dos irmãos Ré, na fase final Madeira conseguiu ganhar bastante terreno, ficando a 35 segundos deles. E numa base em que se deu a inclusão de viaturas do grupo T3, os aventureiros Ré colocaram o Caname na nona posição. Sem disporem da Volkswagen Amarok, arranjaram uma solução que ainda os deixou bem classificados. À frente, em oitava, Nissan Picap Proto de Luís Dias, que oscilou entre o sétimo e o décimo lugares. A maior recuperação entre os primeiros foi a de Paulo Rui Ferreira. A dupla de Leiria começou o setor com a Toyota Hilux na décima primeira posição, mas conseguiu subir lugares atrás de lugares. Entraram em Berja na sétima posição, com a diferença mais reduzida, apenas 15 segundos de atraso, sobre o Fiat de Nuno Matos. Até pouco mais de metade do setor Matos ocupava o quarto posto, mas acabou por se atrasar. O motor foi perdendo força gradualmente, não conseguindo manter o ritmo. Depois de ter terminado o campeonato em quarto, André Maral terminou o setor em quinto. O motor nem sempre trabalhou nas melhores condições e já mesmo depois de concluir o setor, ainda apanhou um susto ao perder uma roda. Sem problemas a apontar, acabou o Manuel Correia, na quarta posição, ao volante do Mitsubishi HR-X fora. A terceira posição foi monopolizada pelo mini de Luís Rui Cuenco. Não sabíamos nada, não temos estado nunca nesta zona e a verdade é que o temos visto muito rápido, todo como lombas, que chamais vosso lombas. Lomba, 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 lomba... E, no final, temos ido com muita atracção, não temos arriesgado apenas nada. E, bueno, estamos aí, temos feito terceiro posto, estamos a três minutos e meio do primeiro, e tentaremos amanhã atacar um pouco. Um duelo de campeões marcou a primeira etapa, Ramos andou quase sempre na frente, mas nos quilómetros finais foi batido por raios. No último trouxe as posições inverteram-se e João ficou a 26 segundos da frente. Acho um pouco estranho, só apenas porque nós mantivemos o ritmo. Nos últimos quilómetros, quando tivemos a informação de que realmente o Tiago nos estava a ganhar, de um momento para o outro ele passa para a nossa frente em 20 quilómetros, consegue recuperar quase meio minuto, que é mesmo assim, nós vinhamos com o mesmo ritmo, forçámos o ritmo no final e ele mesmo assim também dilata a diferença, corridas. O esforço final permitiu que Reis ascendesse à liderança. Uma recuperação nos últimos 50 quilómetros fizeram-no recuperar cerca de 30 segundos de desvantagem, conquistando uma diferença significativa para Ramos. Nós, quando tínhamos no último controle da velocidade, recebemos a placa que está a uns 24 segundos, nós resolvemos decidir ou chegar ou não chegar. E foi o que fizemos e valeu a pena, porque ganhámos o setor e estávamos muito contentes. Pedro Dias da Silva esteve na base da TTV em Dimas do Alentejo, mas apenas como Team Manager da PRK Competições. Nesta corrida está a Ranger SXR05, está a estreia do Proto, do Ford Proto, é um Puma Proto e temos o Mitsubishi Pajero Proto, que já é um carro meu há bastante tempo. Ao volante estão Edgar Condenso, o ex-campeão de rallies José Faria e ainda Michael Brown. Fizemos aqui um acordo com o Pedro Dias da Silva, portanto pertencemos aqui ao Team PRK, com este carro fantástico. Não é a primeira corrida que estamos a fazer, mas parece-me que vai dar bom resultado a esta parceria. Eu estava à espera de uma oportunidade para entrar numa equipa que me facilitasse as coisas. No fundo, que tivesse um carro, que tivesse navegador, que tivesse o pé completo, não é? E o Pedro disse, olha, eu vou alugar o meu carro, não tenho, tenho um carro para alugar mais simples, mas o carro não é tão bom, não é? Não tenho um carro para o rápido, mas para que me estás esperado algum tempo para aprender, para começar as habitórias a ganhar ritmo, serve. Olha, eu gostei, estou a ficar encantado. E no ano passado, em outubro, começamos com este tipo de rallies, e é divertido, mas hoje nós rompimos a transmissão, então nós estávamos, mas estávamos no lugar do 16º, então não estávamos mal, foi realmente divertido, mas acontece às vezes. Antes de ditarem a desistência, a equipa de Alejandro Martins tentou resolver o problema no Mini da X-Ride, assistido pela M Racing. Entre eles, dois elementos fundamentais. Manel Russo Júnior, Team Manager M Racing Portugal. É muito boa pessoa, não chateia muito, não, orienta bem, tem uma boa equipa também, é uma excelente pessoa. Ainda é um jovem, cheio de vontade de vencer também, teve um bom professor, que é o pai, o Russo Sénior, este é o Russo Júnior, e, portanto, é o Team Manager da equipa, e consegue, no fundo, com quatro ou cinco carros, manter sempre a calma dele. Bruno Infante, mecânico da M Racing. O Bruno e o Miguel são de um profissionalismo exemplar. É um mecânico metódico, é um mecânico super profissional, e dá gosto de trabalhar com ele. A Taça de Portugal de todo o terreno também teve lugar na Baixa Vendimas do Alentejo, mas apenas com prova no prólogo e no segundo setor seletivo, já no último dia. Luís e Hugo Rodrigues começaram o prólogo em segundo, mas acabaram por cair uma posição e fechar a primeira prova no último degrau do pódio. O mesmo não se pode dizer de João Paulo Oliveira e Pedro Cação, que depois de um sétimo no primeiro desafio do fim de semana, terminaram na segunda posição. O grande vencedor veio em estreia, começou em terceiro no prólogo para no final dos quase 152 quilómetros ser ele a estar na frente. Estamos a falar de João Marrazos, navegado por Fábio Ribeiro. É a primeira prova que faço no todo terreno, em carros. Há muitos anos tinha andado em motas, mas meia-dia de prova, e agora vim experimentar. Convidei aqui o Fábio para fazer parte da minha equipa, para me ajudar a tomar conhecimento e experiência neste tipo de provas e corremos bem. O espírito do todo terreno é mais do que corridas. É a união entre pilotos, é a partilha e é até dormir em caravanas e tomar o pequeno almoço ao ar livre antes da prova. Aquilo tem um beliche, tem um sofá que faz uma cama de casal e tem uma cama de casal. Cabemos lá todos, sem problema nenhum, e ninguém estrava ninguém. A Baja Vindimas do Alentejo veio marcar o início de temporada. Momento em que os pilotos trazem carros novos, novidades, como é o caso de Nuno Madeira, que se aliou ao Vitória de Setúbal. Mas será que é tão bom na bola como é a pilotar? Tu já me conheces, eu sou bom em tudo, não é? Portanto, o futebol é só mais uma coisa. Se quiseres que eu faça patinagem artística, diz o que tu quiseres que eu estou à vontade em todos os esportes. Tem muito jeitinho para a baliza. É pena que se lesiona logo na primeira defesa, mas ele tem mesmo muito jeito. O que seria o melhor das provas é este ambiente e é esta alegria, que é de manhã à noite sempre a rir e mesmo que a gente não ganhe nada estamos sempre satisfeitos. Já no segundo setor seletivo, João Ramos viu-se obrigado a abandonar a corrida pouco depois do arranque com o problema no Vedanta Caixa de Velocidades, deixando assim a vitória para o adversário direto. Como já era de prever, ao final dos mais 150 km, João Ferreira conquistou a vitória na classe T2 à frente de João Franco. Foi uma prova muito dura, muitos km, mas conseguimos obter uma vantagem boa no primeiro setor e hoje foi só a gerir a vantagem que tínhamos. Francisco Barreto venceu o T8 com 9 minutos de avanço para José Mendes, Mário Duarte veio fechar o pódio da categoria. Foi uma prova limpa, tínhamos concorrentes muito fortes, foi uma luta forte, mas conseguimos trazer a taça para casa. No segundo dia de prova, David Spranger surgiu como décimo classificado, encerrando assim o top 10 da primeira prova do ano. com menos de um minuto, ficou Luís Dias em nono. Sétimo lugar para Nuno Madeira, que acabou com menos de um minuto e avanço para Alexandre Ré, vencedor de T3. Nuno Matos terminou no sexto posto, no segundo setor perdeu uma posição para Paulo Rui Ferreira, mas terminou na mesma, em virtude do abandono de João Ramos. André Amaral caputou a 30 km de final, mas mesmo assim conseguiu garantir a quinta posição atrás de Paulo Rui Ferreira. Primeiro pódio de Manuel Correia, que numa prova consistente terminou a nove segundos e meio da vitória, levando para casa um belo prémio, um lugar no pódio. Depois conseguimos subir mais uma posição, foi uma coisa que eu nunca esperava que acontecesse, mas aconteceu, irmos ao pódio foi excelente. O piloto espanhol veio até Portugal mostrar a raça dos Nuestros Hermanos. Luís Recoengos ficou em segundo. Tiago Reis não deixou créditos por mãos alheias, voltou a ser o mais rápido e triunfou na base ATT Vindimas do Alentejo. A corrida começou fantástica, começámos logo com o terceiro lugar no prólogo, a seguir ontem ganhámos o setor e hoje conseguimos novamente ganhar, por isso estamos muito contentes. O Campeonato de Portugal da Todo-Terreno regressa de 6 de Março com a nova prova, a base ATT-ACP Santiago sem grândula. até lá. Até lá. Tchau. Tchau, tchau.